O tema da cúpula é rumo a uma economia mundial inovadora, revigorada, conectada e inclusiva. E a recuperação da economia mundial pós-crise global é a principal pauta. Durante a cúpula, o presidente Temer também deve se reunir com outras autoridades. Um dos encontros é entre os líderes dos BRICS, grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a viagem à China, Michel Temer também deve participar de encontros bilaterais com líderes de outros países. A previsão é que ele se reúna com representantes de Itália, Espanha e Arábia Saudita, e também com o presidente chinês Xi Jinping. Na cidade de Xangai, um dos principais centros financeiros da Ásia, antes da cúpula, o presidente também deve participar de um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros em busca de oportunidades de negócios. Lá, ele dirá da nova política econômica que está se implementando com busca do equilíbrio fiscal e que nós estamos precisando da parceria, precisando da participação de investidores, que somos um país em que há uma demanda de infraestrutura imensa e essa infraestrutura é hoje necessária, não só para dar condições de trânsito do que produzimos, como também para gerar os empregos que precisamos. Então, eu creio que são esses, de modo geral, conceitos genéricos que serão debatidos lá, mas que indicarão que o país mudou e que está perseguindo o restabelecimento da confiança e da segurança jurídica.